E aí galera, tudo na boa? Aqui em Fá, que é o Igor. Hoje eu estou na pré-estreia do Patrônia Canina Super Filhotes. Então vem comigo que eu te mostro tudo. Roda a vinheta, produção! Super Filhotes vão nos resgatar. Chase, Sky, Rebel, Zuma, Everest, Rocky, Marshall. Pra dead, mas nós somos bons. Super Filhotes, queremos mais. Super Filhotes em ação. Super Filhotes! E agora eu estou com o Pedro Miranda. Oi Pedro, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo. Fala pra mim, como é que foi participar do Patrônia Canina Mais Clubs? Bom, foi assim, muito legal. Uma experiência bem nova, porque nunca tinha feito cinema, sabe? E estou muito ansiosa pra me ver lá na telona. E fala pra gente, como foi a sua participação? Você fez com alguma pessoa ou foi sozinha? Foi com a Lorena Queiroz, minha amiga, parceiríssima. Fizemos trabalhos juntos, né? A novela Carinha de Anjo. Fiquei muito feliz em reencontrar ela, poder trabalhar com ela de novo, porque ela é uma artista, assim, maravilhosa também. E chama o pessoal pra vir assistir o filme? Galera, olha, Patrônia Canina Super Filhotes estreia dia 6 de junho nos cinemas. Então, ó, corre, chama a família inteira, porque tá muito lindo. Beijo! Vem, porque se ele indicou, tá bom, hein? Super Filhotes prontos para a superação? Raider, senhor! Em junho... Hora de pegar uma onda! Nenhum trabalho será tão grande. Rambor está pronto pra parar a encrenca. E nenhum filhote será tão pequeno. Agora eles têm superpoderes. Esses filhotes vão tentar libertá-los. E com superpoderes deles, eles podem possuir. Minhas tulipas! Superfilhotes, superfilhotes, o mundo vai salvar. Na verdade, mas nós somos bons. Patrônia Canina Super Filhotes em uma aventura inédita. Agora eu tô com a Lorena Queiroz. Oi, Lorena! Oi! Tudo bem? Tudo! Fala pra gente, como é que foi fazer essa participação na Patrônia Canina com o Pedro Miranda? Foi bem legal, porque desde Carinha de Anjo a gente já era bem amigo e a gente continuou a sua entidade. E agora fazer Patrônia Canina foi incrível. E fala um pouquinho sobre o filme. Ah, o filme Patrônia Canina, né, ele tem de muita ação, muita aventura e é muito interessante. E chama o pessoal pra vir assistir o filme? Gente, vem assistir a partir do dia 6 de junho nos cinemas. Então, vem! Obrigada, Lorena! Vem! Pessoal, o filme já acabou, mas foi muito bom. Então vem correr nos cinemas, assistir Patrônia Canina Super Filhotes. Dê um like no canal, se inscreva e ative o sininho. Tchau! Agora eles têm superpoderes. Super Filhotes, o mundo vai salvar! Até ter mais noção! Patrônia Canina Super Filhotes em uma aventura inédita. 6 de junho, somente nos cinemas. Super Filhotes!